O Galo está provocando ali a torcida, vai ser legal. O Galo está provocando ali a torcida. Eu pego ônibus aqui de Confins, até é BH, mas tive que pegar um carro de aplicativo aqui para ir rápido. Tu deu R$55,00 até hoje. Cruzeiro ou Atlético hoje? Atlético, né? Atlético, atleticano você? É, acabou com o Nessa. Confiante? Eu acho que quem fazer o primeiro vai ganhar. Você frequenta o estádio? Faz muito tempo que eu não vou, agora mais não vou postar. Na Arena MRV nunca foi? Já, nunca fui. Já foi? Que cachorra de lá? Não acho que não tem tanta coisa assim não. É a mesma coisa. Prefere o mineral? É, o mineral também. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Já chegamos nos arredores, olha como está o torcedor aqui. Já está insano aqui, rapaziada. Chegamos nos arredores da Pampulha. Muito bom. Aqui é Galo. Aqui é Galo. Aqui é Galo. Aqui é Galo. Em BH só tem um. 2 a 0 hoje. 2 a 0 hoje. Hoje é 2 a 0. 2 do Hulk. Meio Aranha, rapaziada. Jogando bola também. O clima está da hora pra caramba. Clima de clássico que é sinistro. O outro cara da Kombi parou também. Estava com a camisa do Atlético que você me mostrou pra mim. Clima é 2 a 0. Não, é 2 a 1 o cara falou. O trânsito aqui tudo parado, rapaziada. Tudo parado aqui. Será que é o Marcelo Moreno, rapaziada? Será? Deve ser, deve ser. Deve ser o homem. Marcelo Moreno! Marcelo Moreno! Marcelo! 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 É o homem mesmo. Marcelo Moreno no carro ali. Olha lá a honra. Olha lá a honra. Olha lá a honra. Moreno! Marcelo! Moreno! Marcelo Moreno! Marcelo Moreno! Sou meu lugar! A vocação já aqui pro lugar. Olha lá, se liga. Sou meu lugar! Sou meu lugar! Osão do Cruzeiro chegando aqui. Eu tô com muito buzinaço da torcida. O pessoal saindo dos carros aí. Se liga. O ônibus do Cruzeiro chegando. Parou. Todo mundo parou aqui pra recepcionar o Cruzeiro. Se liga. Policiais aí todo mundo. Jogadores aí vindo. Se liga. Se liga o clima de clássico. É muito chique. Olha isso, ó. Espaço família. Depois eu vou explicar pra vocês como isso aqui, ó. Entrando no hallzinho. Como que é a entradinha do hall da família dos jogadores aqui. Olha isso, rapaziada. Que da hora. Toda uma entrada especial. Entra por aqui. Pô, bonito. Aqui, rapaziada. Tá olhando. Um besteirão aqui, ó. Que da hora. Dá pra você fazer a tua fézinha. KTO. 20% de bônus com o cupom FUTMUNDO. Aqui. Só entrar no site KTO.com. Botar o cupom FUTMUNDO. Você ganha 20% de bônus aí. Com o código. E sempre com responsabilidade, né? Só aposta aquilo. Você pode perder. Isso. Dá aquilo talvez um pouquinho pra se divertir. Pra família dos jogadores. Não é foco. Rapaziada. Bagulho sinistro. Olha isso. Que moral, hein. Que moral os petisquinhos aqui. Hamburguinho. Pastelzinho. Eu tô aqui hoje graças ao homem. Instagram do homem aí. Segue lá. Irmão do Arthur Gomes. Como é que é a sensação de ter o irmão jogando uma final? Rapazi. Tô tremendo aqui. Ele tá louco. Vamos ver. Se Deus quiser. Vamos fazer esse gol aí. Confiante. Confiante. Hamburguinho aqui, rapaziada. Hamburguinho bravo aqui. Comendo com essa vista. Bora, Lauro. Mais uma vez junto, né? Vamos desfrutar disso, velho. Só pra vocês se sentirem comigo na primeira última final. Aqui de Clássica do Jornal Atlético. É toda uma forma de conversa com o Chino Cruzeiro. Se liga, rapaziada. Meu Deus, que barulho absurdo. Olha isso, rapaziada. Olha o tamanho do bandeirão que tá subindo ali. No meio que se liga. Olha o tamanho do bandeirão. É, tá dividido aqui. Vamos lá pra nós seguir. O petado, olha aqui. O papel do peitado. Viva a questão recusada. A aplicação que é usada do Jornal Atlético. Olha isso, menino. Olha a pessoa que tem exerência aqui. Olha isso. Enfrentada pelo velhão que tem rápido. Olha o Tocco. Recepção, galera, com fogo de tudo. Recepção sinistra. A gente tem que fazer um puzelo absurdo. Que paz aqui no velhão. O clima tá isso aqui. Caraca. E a Neva era p spiral desse cumprido, cara. Que espetáculo do espetáculo. Que espetáculo do Espírito. Que espetáculo do Espírito. Isso é clima de campanáculo mineiro. Paparela de pensão aqui. Esse espetáculo mineirão. A sua e cruzão da um show. Nossa Senhora, o que é isso? Nossa Senhora, o que é isso? Nossa Senhora, o que é isso? Muito bacana isso, rapaziada. Simplesmente o estádio inteiro está de pé, em todos os setores. Não tem ninguém sentado aqui no general hoje. Quase o Atlético faz o primeiro aqui. Provocação para o Atlético, tem uma franga de freguês, a provocação no parecido Cruzeiro para o Atlético Mineiro. Nossa Senhora, o Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro. A provocação para o Atlético Mineiro. A provocação para o Atlético Mineiro. A provocação para o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro, 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 o Atlético Mineiro. Intervalinho de ouro aqui, rapaziada, pegar uns suquinhos de ouro aqui, vamos que vamos, tá quente, vamos ver o que vai dar no segundo tempo, decidir o campeão. Lembrando que 0x0 da Cruzeiro, qualquer empate da Cruzeiro não tem pênaltis hoje aqui, em hipótese alguma, o Atlético para ser campeão tem que ganhar. Começa no segundo tempo, ele para Cruzeiro 0, o Atlético no filme 0. O corte precisa, hein? 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 Marga! O corte precisa, hein, abasso! E aí, ó! Olha a acumulação dos jogadores cruzarense! E aí, ó! Caramba do campo, subiu a batalha Nossa, olha agora que subiu pelo meu negócio Saiu o tomado do campo pra tudo cheio, vamos ver agora Caramba do campo, saca do campo, saca do campo, saca do campo O Tatio inteiro rodando a camisa Esconde o golo, saca do campo, saca do campo Esconde o liberão A primeira posição que vai chamar do excelente para a placada semelhante Esse é o que causa que fizeram aquele ум Fukui Vem mais que o Cruzeiro Nós vamos ver mais um parapetizando que valeu mais toda boa Vem mais� por hora Com spending mais um Vamos mostrar a força de Minas Gerais aqui no canal Só se inscrever nesse botãozinho vermelho que é de graça Se inscreva aqui, você está atingindo no Circunzelense Nesse botãozinho vermelho, mostrar a força de Minas Gerais aqui no canal Gol do Galo, galera Galo empata o jogo aqui, faz 1 a 1 aqui no Mineirão O jogo vai ficar emocionante O jogo faz 1 a 1 no Mineirão O jogo vai ficar emocionante, galera Clima de graça do Mineiro, duas grandes equipes Vai estar analisando alguma coisa, galera Não sei o que é, confesso que não sei o que é Ali o grupo vai estar analisando Pênalti pro Galo, galera Pênalti pro Galo aqui no Mineirão Juiz marca pênalti Pênalti pro Galo Aos 30 minutos no tempo, o Galo pode virar o jogo Tem pênalti agora aqui no jogo Pênalti pro Galo, tensão máxima Aqui no Mineirão Pênalti pro Galo Que pode dar o título aí pra frente Pênalti pro Galo Tensão máxima aqui no Mineirão Gol do Galo! Tensão máxima Tem pênalti pro Galo Tensão máxima Mago é por que é isso, Tensão hiper Não aguenta Tensão máxima Tensão máxima Tensão máxima Vem cá Tensão máxima Entre vai virar o Gala Tensão máxima Mas ele vai ficar desesperado Tensão máxima Um grande Peça Marca Vem cá Tensão máxima Uh O Cruzeiro está segurando, o jogador Atlético está saindo aqui pela lateral. O Cruzeiro está segurando, o jogador Atlético está saindo aqui pela lateral. O Clima de tensão máxima aqui agora no Mineirão. Lalo por enquanto sendo campeão, o Clima de tensão máxima. Ali teremos oito minutos, oito minutos de acréscimo aqui para decidir o campeão, oito minutos. O Cruzeiro dá a resposta aqui, oito minutos de acréscimo. Clima tensa demais, é Clássico Mineiro, dois clubes gigantes, duas torcinas gigantes. Atenção total. Clima tensa demais, ainda que mais cerca. Clima tensa demais para acréscimo. Clima tensa demais, quase perdida. Clima tensa demais, mais Clima tensa demais para acréscimo. Al goza, 있다는 mártir onde a colada está no mercado de acéscimo. 317 reais e 62 centavos 5.517.247 reais e 62 centavos Final de jogo, o Atlético é campeão Mineiro de 2024 Um galo como quis com o Totorato Mineiro de 2024 galera Uma vitória heróica, admirado por 3 a 1 A torcida do Cruzeiro está de parabéns A torcida do Cruzeiro hoje é fenomenal O torcedor do Cruzeiro hoje é fenomenal O torcedor do Cruzeiro hoje é fenomenal O torcedor do Cruzeiro hoje é o campeão Parabéns a todos os torcedores do Galo O torcedor do Galo morando fazendo a festa O princípio de confusão teve um campeão Todos os torcedores do Atlético Você torcedor do Galo se inscreva no canal Nesse botão vermelho é de graça para fazer mais Jogos do Galo para você acompanhar Se inscreva aqui no Cruzeiro que vai ser uma moral enorme Se você puder ser torcedor do Galo se inscrever no canal Aqui embaixo Os jogadores do Galo cantando É campeão para a base da torcida aqui do Cruzeiro Mas ele já deixou o estádio E agora a comemoração vai ser Alvinegra aqui no Minerão O Galo é campeão Mineiro de 2024 Vence o Cruzeiro de Contexto Campeonato, uma vitória de 3 a 1 Os jogadores do Galo cantando aqui em pleno Minerão Se liga ó Vitano ali dentro do campo Os jogadores vão pegar chope ali para comemorar A torcida ali atrás xingar bastante A torcida xinga os jogadores ali Olha, jogador do Galo provocando ali a torcida Caramba provocando ali Se liga ó O Hulk ali O Hulk rodeado também aqui dos jornalistas O Minerão quase vazio alguns aqui ó Alguns torcedores E o Carterzão aqui ó É noooos Vai ter vlog no canal do homem Vai ter vlog cara Ó, perdi até a voz Olha, jogando a medalha Ele comemorando ó Otávio se liga São meio dia Eu nem em casa cheguei ainda Mas é isso meus queridos Parabenizar demais a festa da torcida do Cruzeiro Sensacional no Mineirão Muito obrigado a você aí de Minas Gerais Sempre uma honra estar aí E parabenizar demais ao Galo aí Por esse título sensacional Então é isso Comemore você torcedor do Galo Porque o Atlético é Campeão Mineiro Do 2024 Irm Bowman Mineiro Capítulo 3 Capítulo 3 تو